Agora, amplia-se a rede de emissoras que retransmitem o programa com a Mãe Aparecida. Até às 5 da manhã, você ouve o programa com a Mãe Aparecida. Um programa dedicado a você, devoto da padroeira do Brasil. Ao vivo, direto da rede Aparecida de Rádio, na capital da fé. Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida. De conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Acolhe nosso pedido, venho aqui com emoção, rezando com Maria. Eu abro meu coração. Dez horas, dois minutos, horário de Brasília. Uma ótima noite para você que está aqui na sintonia do programa com a Mãe Aparecida. Bem-vindo, bem-vinda à Rede Aparecida de Rádio. Que alegria ter você conosco. Você que está com a gente, olha, aqui pela nossa cidade de Aparecida. Bem-vindo à capital, Mariana da Fé. Para você que está acompanhando aí o nosso YouTube, você pode acompanhar as imagens através das câmeras que estão instaladas na cidade de Aparecida. E dá o fundo, você acompanha o Santuário Nacional. A Casa da Mãe Aparecida, aonde você é acolhido com muito carinho. Muito obrigado pela presença. Obrigado pela sintonia. E a partir de agora, bem-vindo, bem-vindo aos estúdios da Rádio Aparecida. Muito obrigado a você que está conosco. A partir de agora, adentrando aqui nos estúdios da Rede Aparecida de Rádio. Para acompanharmos juntos o Santo Terço com Nossa Senhora. Deus abençoe você, sua vida, seu coração e a sua história. Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. É a presença da Mãe Aparecida que faz a diferença em sua vida. Muito obrigado a todos que neste momento se colocam em oração conosco. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos com muito carinho. Eu acolho você neste momento aqui nos estúdios da Rádio Aparecida. Evandro Brum, muito prazer. Obrigado pela presença. Obrigado pelo acolhimento. Obrigado pelo carinho. Que Deus continue abençoando e iluminando a sua vida e o seu coração, viu? Nossa Senhora Aparecida cuida de você. Que bom ter você conosco aqui mais uma vez, mais uma noite. Para rezarmos o Santo Terço juntos. Obrigado a todos por estarem conosco cada momento, cada dia, cada instante. O amor de Deus nos une. A presença da Mãe Aparecida faz com que o nosso coração seja cada vez mais, esteja cada vez mais unidos na oração, na partilha, na doação e na fé. Que Deus te abençoe, Deus te proteja. Suas intenções, com muito carinho, nós estamos recolhendo e colocando diante do manto sagrado de Nossa Senhora. Ela cuida de mim e cuida de você. Eu trabalho com a coordenação de Edson Almeida, a direção-geral do Padre Inácio Medeiros, missionário redentorista, com a produção do Marcos Thiago. E hoje, lá na Central Multimídia, ele está conosco. O Menino Jonas está com a gente aqui no programa Qual a Mãe Aparecida, mais uma vez, levando até a sua casa as imagens através da Central Multimídia. Você que recebe aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Você que recebe as imagens aí na sua casa, é o Menino Jonas que é o responsável, viu? Um abraço para você, Jonas. Bem-vindo, viu? Obrigado pelo seu trabalho mais uma vez aqui conosco. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora ilumine e proteja a sua vida. Bem-vindo, bem-vinda você que está conosco. Pode colocar as suas intenções? Claro que pode. Manda sua mensagem para nós, 12 é o DDD e o número é o 3104-1212. Olha, antes do intervalo, eu convidei cinco pessoas para poder rezar em um terço. Você que mandou a sua mensagem, rapidinho. A gente preencheu a lista e agora eu vou dar o nome das pessoas que vão rezar conosco o santo terço. Mas eu já adianto, você que não conseguiu, não se preocupa não, viu? A gente vai ter outras oportunidades. Sempre está tendo essas oportunidades para rezar o terço sem um agendamento. O ideal seria que você agendasse, mas de vez em quando a gente precisa de alguém para rezar e aí a gente chama na hora. Não tem aquele momento em que a gente convida as pessoas para rezar na hora conosco? Pois é, é assim Nossa Senhora faz com você. Vai rezar o primeiro mistério com a gente lá na cidade de Campinas, a Maria Aparecida Francisco. Boa noite para você, viu? Você reza o primeiro mistério conosco. A Ana Maria de Cruzeiro, aqui no estado de São Paulo, reza com a gente o segundo mistério. O terceiro mistério é o seu Edivaldo Meira, da cidade de São Paulo, capital. O quarto mistério é a Eliane Aparecida, lá de Guarapuava, no Paraná, que reza com a gente. E o quinto mistério é a Rosane Ilderci Neves, lá de Imbituva, no Paraná, que rezam conosco também o santo terço. Obrigado a todos que aceitaram, Deus abençoe. Você que não conseguiu, não tem problema, viu? Fica tranquilo, fica tranquila, fica na paz, que a gente continua rezando por você. E teremos, como eu disse, outras oportunidades para que possamos rezar juntos. Deus te abençoe, que Nossa Senhora te ilumine. Vem com a gente, rezar o santo terço com Nossa Senhora, com a Mãe Aparecida. Mas eu quero aqui abraçar alguns devotos que estão conosco pelas rádios que retransmitem o nosso programa. Olha, nós temos na cidade de Monte Aprazível, aqui no estado de São Paulo, a Rádio Difusora Aparecida FM. Na cidade de São José do Rio Preto, é a Rádio Interativa FM. Em Campinas, nós temos a Rádio Brasil, AM e Ondas Tropicais. Na cidade de Fernandópolis, nós temos a Rádio Educadora FM. E na cidade de Jales, nós temos a Rádio Assunção FM. E muitas outras emissoras que nos retransmitem neste momento e nessa hora. São 10 horas e 7 minutos. Vem conosco rezar o terço com a Mãe Aparecida. Aqui, na Rede Aparecida de Rádio, pois a fé está no ar. Um momento especial Com alegria me faz companhia Um momento especial Um momento com Maria Diante da Mãe de Deus e Nossa Mãe, vamos, nesse instante, traçar o sinal da cruz. Dizendo para Jesus que nós cremos e acreditamos na sua bondade, no seu amor E acreditamos na intercessão da Virgem Mãe Aparecida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer o nosso oferecimento. O oferecimento do nosso santo terço ofereça seu coração e a sua vida para que Deus possa transformar pela intercessão da Mãe Aparecida. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar. Meditando nos mistérios da vossa redenção, concedemos, por intercessão da bem-aventurada Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Oferecemos, particularmente, em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Peço pela paz do mundo, pela conversão de todos nós, pobres pecadores. Peço também pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco e pela alma do Papa Emérito Bento XVI. Rezo também pelo aumento e santificação do clero, pela santificação das nossas famílias, pelas missões e missionários e por todo o povo brasileiro. Que assim seja. Amém. Agora juntos, convido você a professarmos a nossa fé. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do céu e da terra. Criador do céu e da terra, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepulcado, desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiros dias, Ressuscitou ao terceiro dia, Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está aceitado à direita de Deus, Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, A julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna, amém. Na vida eterna, amém. Na vida eterna, amém, amém. Vamos agora juntos rezar o Ângelos, a oração que nos leva ao nascimento de Jesus, que ele possa nascer em nosso coração e continuar transformando a nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne em Jesus Cristo, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundir, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos sempre à glória da sua ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. E diante da Mãe Aparecida, vamos colocar as suas intenções. Você que reza conosco. Muito obrigado. Uma ótima noite. Que Deus te abençoe e proteja. Deixa eu pedir a bênção de Deus para a vida da Maria Isabel Kishmaier, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Boa noite para você, Maria Isabel. Bem-vinda. Obrigado pela participação. Rezamos por sua família. Pedimos a bênção de Deus para o seu lar. Rezamos também aqui pelas intenções do José Tadeu. Ele está ligado conosco e pede à Nossa Senhora que abençoe a sua vida. Obrigado, Zé. Um abraço para você e para toda a família. Ele é de Guaratinguetá e reza com a gente. Obrigado, viu, irmão? Também peço à Nossa Senhora que acolha aqui as intenções da Rosa de Penápolis, aqui no estado de São Paulo. Pede à Mãe Aparecida que abençoe seu esposo, Joel Costa, e também toda a sua família. Rezamos por você, viu? Obrigado, Rosa. Um abraço para você e para toda a família. Também colocamos aqui as intenções da Viviane Cristine. Lá de Brasília, no Distrito Federal, ela pede a Deus o discernimento para todas as necessidades do seu coração. Que Deus te abençoe. Rezo por você e por todas as intenções que você coloca com muito carinho. Peço a benção de Deus para a sua vida. Vamos agora juntos, meu irmão e minha irmã, contemplar o primeiro mistério, hoje, da alegria. No primeiro mistério da alegria contemplamos Quando o anjo do Senhor anunciou a Maria Dizendo que ela seria a mãe, a mãe de Jesus, o Messias Salvador Dizendo que ela seria a mãe, a mãe de Jesus, o Messias Salvador Vamos acolher agora para rezar este primeiro mistério A Maria Aparecida Francisco, lá de Campinas. Boa noite, Maria Aparecida. Alô, Maria Aparecida, boa noite. Maria Aparecida, você me ouve? Eu acho que ela não está me ouvindo. Mas a gente sempre, com muito carinho, a gente tenta de novo. É assim que funciona. Porque Deus sempre nos pede e nos dá a oportunidade de uma segunda chance. Sempre, sempre, sempre. E aqui no Santo Terço também, a gente quer dar sempre uma segunda chance para as pessoas que querem rezar conosco. Então, que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Rezamos por você. Rezamos por todas as intenções do seu coração, viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Que Nossa Senhora abençoe a sua vida. Agora, vamos ver se conseguimos o contato com a Maria Aparecida. Oi, Maria Aparecida. Tudo bem? Oi, Evandro. Tudo jóia, graças a Deus. Tudo bem? Seja bem-vinda. Graças a Deus, você. Eu estou ótimo. Bem-vinda, viu? Estimo. Que bom. Que alegria ter você com a gente. Isso é muito bom. Eu ter você também aqui na minha casa. Muito obrigado. Obrigado de coração. Conto com as suas orações. Peço a você que reze por mim. Eu rezo por você com muito carinho sempre, viu? Estou sempre ligado com você. Você faz parte da minha vida. Oh, que benção. Muito obrigado. Pode colocar suas intenções por gentileza? Eu rezo também por você e por sua família, né? Obrigado. Rezo pela minha irmã Nietzsche, que é a camada. Rezo pela minha família. Rezo pela minha saúde. Por todos que estão rezando o Santo Terço nesse momento. E por todas as necessidades da Santa Igreja e pelo nosso Brasil. Amém. Que assim seja. Vamos rezar com muito carinho por essas intenções. Bom, eu já peguei meu terço aqui e eu quero convidar você a fazer a primeira parte e eu respondo, tá bom? Tá ok. Pode começar, por favor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Santa Rita e Santa Terezinha. Rogai por nós. Muito bem. Maria Aparecida. Obrigado, viu, minha querida? Eu te agradeço. Deus te abençoe e proteja a sua vida. Continua rezando por mim, que eu rezo sempre por você. Com toda certeza. Fica com Deus. Amém. Com Ele também. Amém. Amém. Continuamos a nossa caminhada de fé com alegria e esperança. Vamos rezar pelos devotos que estão conosco lá pelo YouTube do Santuário Nacional. Deixa eu pedir a bênção de Deus aqui para várias intenções que chegaram. Olha, a Márcia Silva. Boa noite para você, Márcia. Seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Rezo por você, viu? Também peço a bênção de Deus para a Nena, Nena Nogueira. Reza conosco. Obrigado pela presença e pelo carinho do acolhimento também. Rezo e peço a bênção de Deus para a vida da Justina, Juscelina, Juscelina Isaías. Pede orações por sua família. Rezamos por suas intenções, viu? Obrigado pela participação. A Maria Onaldia está com a gente também. Obrigado, Maria. Seja bem-vinda à nossa programação. Alegria rezar por você, viu? Nossa Senhora te abençoe sempre. Pedimos também a bênção de Deus para a vida da Maria Isabel dos Santos, que coloca aqui suas intenções, a sua vida e o seu coração diante da manhã parecida. Rezamos juntos por você, viu? Obrigado por participar. Obrigado por rezar conosco. Rezamos por todas essas intenções com muito carinho, pedindo a bênção de Deus para todas as suas intenções. Agora juntos vamos contemplar o segundo mistério da alegria. No segundo mistério da alegria contemplamos O momento em que Maria visita Isabel Que fica sabendo que sua prima seria a mãe de um menino, o Messias Salvador E fica sabendo que sua prima seria a mãe de um menino, o Messias Salvador E para rezar conosco este segundo mistério, eu convido a Ana Maria de Cruzeiro, aqui no Estado de São Paulo. Boa noite, Ana. Tudo bem? Boa noite, Evandro. Tudo bem. Graças a Deus. Deus, que Nossa Senhora te abençoe. Bem-vinda para rezar com a gente, viu? Amém. Amém. Pode colocar suas intenções, por favor. Não, não. As minhas intenções são para a minha família, para os meus filhos, para os meus maridos, para os meus pais E todos aqueles que estão rezando junto com a gente. Que bom. Vamos rezar, sim, pedindo a bênção. Ai, eu também quero colocar o meu sobrinho, o Leone. Ele está doente, queria pedir a atenção de Nossa Senhora sobre a saúde dele. Amém. Que assim seja. Vamos rezar, sim, por essas intenções. A bênção de Nossa Senhora está presente no seu lar, protegendo sua família, viu? Tenha certeza disso. Sim. Muito bem. Ana, pode começar, por favor, com a primeira parte e eu respondo, tá bom? Tá bom. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós, entre as mulheres e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisaram. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Rogai, Senhor. Rogai, Senhor. São José. Rogai, Senhor. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que retorremos a Deus. Muito bem. Obrigado, Ana Maria, pela sua participação, viu? De nada, Evandro. Deus abençoe você e toda a família. Fica com Deus. Fique com Deus também. Amém. Amém. Rezando a Iracema Pisani, da cidade de Guaratinguetá, está com a gente. Boa noite, Iracema. Bem-vinda. Rezo por você e por suas intenções. O José Donizete, da cidade de Franca, aqui no estado de São Paulo, também reza com a gente. Obrigado, José. Um abraço para você e para toda a família. O Edson Valmor, de Joinville e Santa Catarina, também coloca aqui toda a sua família e as suas intenções particulares. Obrigado, Edson. Muito obrigado, meu amigo, pela sua presença e pelo seu carinho, viu? Também rezo aqui pelas intenções do Flávio Duce, da cidade de Conselheiro Lafayette, no estado de Minas. Tudo bem, Flávio? Boa noite para você. Bem-vindo à Rádio Aparecida. Rezo por suas intenções, viu? A Cleomar, da cidade de Ponta Grossa, lá no Paraná, também está com a gente rezando. Obrigado, Cleomar. Um abraço para você, para toda a sua família. Que Deus continue abençoando o seu esposo, Cláudio, e todos os seus familiares. Bem-vindos. O Eduardo Zanini, de Juiz de Fora, Minas Gerais, também está rezando com a gente. Obrigado, Eduardo. Um abraço para você, meu querido amigo. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe suas intenções. Juntos agora vamos contemplar o terceiro mistério da alegria. No terceiro mistério da alegria, contemplamos o momento mais feliz da história humana. Quando a Virgem Maria da Luz, Jesus, seu Filho querido, o Messias salvador. Quando a Virgem Maria da Luz, Jesus, seu Filho querido, o Messias salvador. Terceiro mistério da Luz, seu Filho querido, o Messias salvador. Terceiro mistério, seu Edivaldo Meira, de São Paulo Capital. Seu Edivaldo, boa noite. Boa noite, Eduardo. Tudo bem, meu querido? Tudo, graças a Deus. Que bom! Que alegria. Tudo conosco. Tudo ótimo? Tudo sempre assim. Então está ótimo. tudo bom graças a Deus, tirando aí a filha que vai casar né, o coração fica o coração fica apertado mas, meu Deus é assim que a vida toca tá ficando velho né irmão pois é senhor Edivaldo, cabelo já não tem muito né cabelo já não tá muito tem uma neta com 18 anos é? é, tem uma neta com 18 anos olha que benção mas eu não sou criancinha também não, sou com 7 e 3 tá certo olha que beleza que nossa senhora abençoe, que Deus me ajude a chegar nessa idade com a saúde e a vigorosidade do seu que Deus quiser, muito bem mas vamos lá, começamos a nossa caminhada de fé uma filha casando e vamos que vamos né vamos que vamos senhor Edivaldo, pode colocar suas intenções por favor em primeiro lugar eu peço que Nossa Senhora da Aparecida interceda a Jesus por aquela situação que a gente vê lá na lá naquela guerra, lá naqueles países lá, que Nossa Senhora passa na frente com seu terço na mão e intercedendo por toda aquela situação né e em segundo lugar eu peço pela minha família, minha esposa meus cinco filhos entre filhos e filhas e meus quatro netos seria é três de sangue e um de coração que Papai do Céu abençoa cada um deles né e toda a minha família que assim seja que bom obrigado por rezar conosco também obrigado por essas intenções obrigado por rezar por mim eu rezo pelo senhor também viu amém muito bem então vamos lá senhor Edivaldo pode começar por favor eu respondo ai nós que estáis no céu santificado seja o vosso nome venha a nós do vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus roga por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus roga por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio e agora em sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisar da vossa misericórdia Nossa Senhora da Conceição Aparecida Amém Rogai por nós São José Rogai por nós Maria concebida sem pecado Rogai por nós, que entende ceder e por nós Muito bem, obrigado, Senhor Divaldo Ficar com Deus, meu amigo, boa sorte, não é para filhota que vai casar Obrigado Papai do céu, abençoa os caminhos dela Amém, que assim seja Amém Deus abençoe Amém, fica com Deus, tchau, tchau Que alegria rezar com você, por suas intenções, por sua vida, por sua família Obrigado, viu, por rezar conosco, que Nossa Senhora continue iluminando e protegendo o seu lar Deixa eu pedir a benção de Deus aqui para quem está conosco, olha, reza conosco aqui a Maria Castro Bem-vinda Maria, obrigado pela presença, rezamos por suas intenções, a Margarete também está conosco Obrigado Margarete, Nossa Senhora te abençoe E que a Mãe de Deus ilumine a sua vida, reza por suas intenções, sim, com muito carinho, viu O Wagner Albuquerque também está conosco Da cidade de Cachoeirinha, lá no estado do Pernambuco, obrigado Wagner, bem-vindo O Carlos também está com a gente, valeu Carlos, Nossa Senhora te abençoe, te proteja, Carlos Chá de benção de Deus para sua família, e ainda rezamos pedindo a benção de Deus para a vida da Edna Maria também reza com a gente, valeu, muito obrigado Que a benção de Nossa Senhora alcance o coração de todos, e ainda rezamos pelas intenções da Maria Isabel dos Santos, também rezando conosco Que a Mãe de Deus acolha seu coração e a sua vida Rezo por todas essas intenções com muito carinho, peço a Deus que ilumine e proteja cada um, cada uma que reza conosco Deus lhe abençoe No quarto mistério da alegria contem planos O momento em que Maria e José vão ao templo Para apresentar a Deus Pai Onipotente Jesus, seu Filho, o Messias Salvador Para apresentar a Deus Pai Onipotente Jesus, seu Filho, o Messias Salvador Jesus, seu Filho, o Messias Salvador Jesus, seu Filho, o Messias Salvador Reza conosco este quarto mistério A Eliane Aparecida de Guarapuava, no Paraná Eliane, boa noite Boa noite, Vandu Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Que bom, seja bem-vinda Que Nossa Senhora abençoe a sua vida E pode colocar suas intenções, por favor Eu quero rezar agradecendo hoje A Nossa Senhora Que domingo foi o aniversário Então, que Nossa Senhora É domingo Olha, que benção, parabéns pra você Obrigada Que Nossa Senhora abençoe Me ajude a me ver uma luz E ilumine o meu caminho, tá? Pra que eu vá sempre pro caminho Que ela quiser o caminho E que ela abençoe a todas as famílias E a tua filha também, viu? Obrigado Nossa Senhora abençoe a cura Obrigado Amém Graças a Deus Deus abençoe Que Nossa Senhora ilumine sempre Vamos rezar Conto com a oração de você, viu? Pode deixar Que bom Obrigado Querida, pode começar, por favor Com a primeira parte Eu respondo Tá ok, então Pai nosso que estás no céu Santificado Que seja o vosso nome Amém Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai os milhares do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem, da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santos anjos. Rogai por nós. Muito bem. Eliane, obrigado, viu? Obrigada a você, Mãe. Deus te abençoe, minha querida. Amém, abençoe a todos nós. Amém. Fica com Deus. Eu também. Amém. Alegria rezar com você, que reza conosco todas as noites. Muito obrigado, viu? Pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente rezando o Santo Deus. Deixa eu colocar aqui mais algumas intenções dos devotos que estão conosco. Reza com a gente. A Marília, que reza com a gente. Obrigado, Marília. Um abraço para você, viu? A Marília reza colocando aqui suas intenções. Ela é do Rio de Janeiro, capital. Também rezamos aqui pelas intenções do meu amigo Geraldo, lá de Goiães, Minas Gerais. Está com a gente. Obrigado, Geraldo. Abraço para você, meu querido. Bençãos de Deus para a sua vida, viu? O Pedro, o Sino, também está conosco. Ele é da cidade de Lagoinha, aqui no estado de São Paulo. Boa noite para você, viu, Pedro? Bem-vindo, meu querido. Nossa Senhora te abençoe e proteja. Rezo também pedindo a benção de Deus para a vida da Val Souza, de Jacobina, na Bahia. Obrigado, Val. Um abraço para você e para toda a sua família. Também rezo pelas intenções do Valdir e da Lucimara, o casal lá de Ponta Grossa, no Paraná. Obrigado. Nossa Senhora abençoe vocês e ilumine, viu? Rezo e peço a benção de Deus também para a Maria Luciana e o Paulo Afonso, de Paulo Afonso, né? Maria Luciana, de Paulo Afonso, lá no estado da Bahia. Obrigado pela participação. Deus abençoe vocês. Também rezo aqui pelas intenções do Zé Givan, da cidade de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Está conosco. Obrigado, Zé Givan. Seja bem-vindo. Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos, viu? Olha, tem muitas intenções. A gente reza com muito carinho por cada uma delas. O Luiz, da cidade de Paraná, vai ir no Paraná. Também está conosco rezando. Peço a benção de Deus por você e para você. A Nancy, ela é da cidade de... A Nancy é de Ponta Grossa. A Nancy Eliane é de Ponta Grossa, no Paraná. Rezamos por você. A Nancy é de São Manuel também. Nós rezamos com muito carinho por suas intenções. A Terezinha Coelho, lá de Ponta Grossa também, juntamente com seu esposo Irineu e a filhota Nicole. Rezamos juntos, viu? Deixa eu rezar aqui também pelas intenções do Marcos. Marcos de General Salgado, no interior de São Paulo. Está trabalhando neste momento e ouvindo o nosso programa. Obrigado, viu, Marcos? Um abraço para você e para toda a sua família. Rezo com muito carinho por suas intenções. A Maria Zita também está conosco rezando, juntamente com seu neto, que rezam com a gente. Obrigado, viu, Maria Zita? Ela diz de fora, Minas Gerais, que Nossa Senhora abençoe todas as intenções que estão em seu coração. E a Íria, da cidade de... A Íria está conosco rezando o Santo Terço e pede a bênção de Deus para sua família. Ela é da cidade de Guajará, Mirim, lá em Rondônia. Está conosco rezando. Deus abençoe a todos. Nossa Senhora ilumine o coração de cada um. Quinto Mistério. No quinto mistério da alegria contemplamos O caso misterioso de Jesus adolescente Que se perde no templo contrariando seus pais Mostrando ser Ele o Messias Salvador Que se perde no templo contrariando seus pais Mostrando ser Ele o Messias Salvador Que se perde no templo contrariando seus pais Que se perde no templo contrariando seus pais Mostrando ser Ele o Messias Salvador Pra rezar conosco este mistério Os meus amigos Desi e Rosane Neves Boa noite, casal Tudo bem? Boa noite, Evandro É uma alegria rezar junto com você hoje Pessoal mesmo Que bom, obrigado, viu? Nossa Senhora abençoe vocês Desi, tudo bem? Opa, graças a Deus, ótimo, cara Rezando com você é melhor ainda Maravilha, muito obrigado, viu? Muito obrigado por estar sempre me acolhendo Nas suas orações, viu, meu querido? Com certeza Sempre na nossa oração de vocês, nossa família Obrigado E todas as pessoas que estão Que sempre participam, né, dessa hora É do Terço de Aparecida Sempre agradecemos por todos Os ouvintes e amigos aí Que acompanhem a gente Assim seja Meus queridos, podem colocar as intenções de vocês Por favor? Bom, eu quero agradecer a Deus, né? Por esse momento, né? Porque a gente tá a passeio, né? Tá de férias Aqui a gente levanta bem cedo Pra aproveitar o dia E vai dormir tarde, né? É verdade Se Deus quiser Se Deus quiser, logo No final de semana Ainda já regressamos pra nossa casa E no final de semana Já voltamos às nossas atividades Amém Que assim seja Rosane? Eu também quero agradecer, né? Por esses dias aí Que nós estamos passando aqui Descansando Mas De férias Só do trabalho, né? Oração não É verdade Ativos na oração No santo terço Diariamente Nas missas Aqui na igreja Nossa Senhora dos Navegantes E E é por aí, né? Só agradecer a Deus Todos os dias, né? Primeiramente Pelo dom da nossa vida E pelos momentos especiais Que nós temos nelas, né? Também agradecer Rezo pela tua família Por você, Evandro Pra que Nossa Senhora Cubra você com o manto sagrado Te protegendo Amém Você e a tua família Rezo por todos Que estão com o santo terço Na mão Nesse momento Coloco a intenção De cada um Que está no coração Sobre o manto De Nossa Senhora Amém Que assim seja Vamos rezar sim Com muito carinho Por todas as intenções Bom Mas Como de costume Vocês podem fazer A oração Um responde E o outro reza A primeira parte Tá bom? Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas O bênçãos Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Opendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos E brai-nos Do fundo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrer principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Nossa Senhora dos Navegantes Rogai por nós Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Muito obrigado Desci Muito obrigado Rosane Opa Disponha Sempre estamos aqui De ponte Dão para rezar o terço Obrigado meus queridos Deus abençoe você Um abraço Evandro Deus abençoe você E sua família Obrigado Fiquem com Deus Boas férias Para vocês Amém Obrigado Amém Tchau 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 Agradecendo a presença Da Mãe Aparecida Em nossa vida Vamos rezar A salve Rainha Vamos pedir A Mãe de Deus Que nos acolha Neste momento Agradecendo Por ela Está intercedendo Por nós E pedindo a ela Perseverança Na caminhada Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora E para sempre Tomar-nos debaixo Vosso poderoso amparo E para mais Vos alegrar Vos saudamos Como a salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura E esperança Nossa salve A vós Bradamos Delegrados Filhos de Eva A vós Suspirando Gemendo E chorando Neste vale De lágrimas Ei a pois Advogada Nossa Estes vossos Olhos Misericordiosa A nós Ovei E depois Deste Estes Terro Mostrai-nos Jesus Bendito Ao fruto Do vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Para que sejamos dignos As promessas de Cristo Amém Ó Minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente a vós Em prova Em prova Em prova da devoção Eu hoje vos dou O meu coração Agora Agora o Brasil se liga na rede aparecida de rádio para a consagração a Nossa Senhora Aparecida Direto dos estúdios da rádio Aparecida na capital da fé Vem Minha Mãe Consagra o meu coração Abençoe todos nós Aumenta a nossa devoção Ligado no rádio eu rezo Junto a consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu Embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Que assim seja Amém A você que rezou o terço conosco Nosso muito obrigado por mais uma vez nos acompanhar Obrigado por mais uma vez rezar junto conosco Foi uma benção rezar por você Saiba que todas as suas intenções Estamos colocando com muito carinho Diante do manto sagrado de Nossa Senhora Todas elas Todas as intenções que foram colocadas Até mesmo aquelas que não foram colocadas Aquelas que ficaram aí guardadas no fundo do seu coração Nossa Senhora está acolhendo Deus te abençoe E vamos agora pedir a nosso Senhor Que nos abençoe, nos guarde Nos proteja, nos santifique Ilumine a nossa vida E transforme a nossa história Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Eu abro meu coração Amém